Muita gente fez questão de acordar cedo para acompanhar a saída da primeira embarcação na Estação Prefeito Aloysio Santos, em Porto de Santana, Cariacica. Ter lá no marco zero do retorno do transporte aquaviário o nome dele, para mim é gratificante. E a satisfação de poder navegar no primeiro barco, na primeira operação aquaviária, saindo de Cariacica, no terminal Aloysio Santos. De Cariacica, a embarcação seguiu para Vitória. No trajeto de cerca de 40 minutos, paisagens de tirar o fôlego. Na Praça do Papa, em Vitória, muitas pessoas também foram ver tudo de perto. A estação aqui foi batizada de Prefeito Setembrino Pelissari. Após inaugurar mais um ponto de embarque, a comitiva seguiu para Vila Velha. Mais um trajeto com um visual encantador. A chegada na estação Governador Albuí Nazeredo, na Prainha, em Vila Velha, foi ao som da banda de Congo Madalenas do Jucu. Aquaviário de agora é aquaviário com ar-condicionado, com Wi-Fi. É aquaviário que você pode transportar bicicleta, aquaviário que você pode integrar com ônibus. Então, nós nunca tivemos isso no Estado do Espírito Santo. Então, é um modal novo, nós estamos operando pela primeira vez, esse tubo está começando a operar. Então, nós vamos aprendendo com a operação, sendo, reafirmando aqui, que é uma operação muito segura. Em média, as embarcações vão ter de 90 a 100 pessoas. A expectativa é transportar por dia de 4 a 5 mil passageiros. Serão 51 viagens diariamente. A primeira sai às 6h30 da manhã e a última às 8h10 da noite, dependendo do ponto de embarque. As pessoas vão descer do ônibus, vão com o mesmo cartão, a mesma tarifa, vão pegar o aquaviário e vão poder descer aqui na praia e pegar um outro ônibus. Sem nenhuma cobrança extra. Essa é a modernidade que nós temos hoje. Hoje, nós só temos um sistema de bilhetagem, que é o da C-Turbo, que é o cartão GV. Dona Nadir reviveu boas lembranças ao entrar nas novas embarcações do aquaviário. De amigas da escola, de gente conhecida que atravessava, que voltava, muito bom. Vai ser bem melhor para tirar o estresse também, para a gente, na hora que quiser, dar um passeio. E para trabalho, que é muito necessário para a população de Vila Velha.